Música 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 Aquele que morre em um homem Que eu vi na fé Você passa Seu filho Diga-se Nos sacrifícios Todos As mãos Vê-se Tua casa Não existe Comprei essa motivação Dado sem passe Meu desfigurador Dado sem passe Desfigura Meu desfigurador Meu desfigurador Meu desfigurador Meu desfigurador Et vi Mas não Come O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?